Nesta aula, nós vamos aprender a criar um canal artificial trapezoidal e prismático utilizando o Civil 3D. Para isso, nós vamos precisar de um alinhamento, de uma seção que define exatamente como esse canal ficaria e de um perfil, assim como em todos os outros tipos de corredores. Também poderemos visualizar esse canal em três dimensões e visualizar suas características. Para começarmos, nós vamos criar um corredor a partir deste alinhamento e vamos utilizar como target somente a superfície. Depois, nós vamos criar este corredor, tendo como target essa largura também, juntamente com a superfície. Então, como nós vamos fazer isso? Corredor, Create Corredor, vou clicar nesse alinhamento, Enter. Vou selecionar o meu perfil, que vai ser esse Surface 1, Surface 4. OK. Enter para selecionar minha Assembly. Canal. OK. E aqui agora, vou dar o nome. Canal só com superfície. E vou selecionar um target aqui. Set All Targets. Vou selecionar aqui a superfície. OK. Vou deixar os demais sem alterar. OK novamente. E OK novamente. Com isso, nós criamos um corredor aqui, baseado apenas no alinhamento, na seção, no perfil e na superfície. E ele tem esse formato que nós vamos poder visualizar utilizando o Drive agora. Para visualizarmos esse corredor utilizando a ferramenta Drive, eu vou clicar aqui, vou vir em Visibility Check, Drive, vou clicar nele novamente, vou pedir para ver a partir do topo, OK. E vou mudar para 3D o airframe, para ficar mais leve. Vou dar play aqui. E nós podemos ver que o nosso corredor ficou bem encaixadinho. As seções estão aí, mostrando que é um canal trapezoidal. E olhem que as margens dele também estão bem encaixadinhas. Então, ficou um bom projeto de corredor. E nós podemos utilizar esse canal aí para um projeto de irrigação, por exemplo. Agora, o que nós vamos fazer é mudar as características da margem, que está em azul aí, para a gente poder visualizar de uma outra forma e criar de uma outra forma o canal utilizando corredores. Agora que nós já criamos o nosso canal, vou fechar aqui e vamos dar atenção agora a este canal, onde nós vamos trabalhar o mesmo corredor, só que dessa vez nós vamos ajustar as larguras a partir dessas polilinhas que foram inseridas aqui do lado. Então, vamos lá. Home, Corridor, Create Corridor. Venho aqui, seleciono o meu alinhamento, Enter, seleciono o perfil, Enter, seleciono a seção. Agora, o que eu tenho que fazer? Ajustar os alvos. Então, eu venho aqui, Set All Targets, seleciono primeiro a superfície, Surface One, e agora vou selecionar as nossas larguras aqui. Quando você seleciona a superfície e dá OK e ele não aceitou aqui, tudo bem. Nós vamos vir aqui agora e selecionar os outros alvos. Esquerda, vou pegar o meu segmento que delimita a linha esquerda ali. Então, como que eu posso fazer isso? Ou eu seleciono um alinhamento ou uma polilinha. Como o meu desenho tem uma polilinha, eu vou selecionar a segunda opção, Select From Drawing, e venho aqui, lado esquerdo do meu alinhamento. Lembre que se o rio está descendo, se o canal está descendo, esse aqui é a margem esquerda. Então, eu clico nela, Enter, OK. Depois venho aqui, Select From Drawing, pego a margem direita, OK, OK de novo. E agora é só dar OK para finalizar. O que nós vamos fazer? Vamos mudar o nome aqui agora. Canal com vários targets. E vou clicar em OK para ver como é que vai ficar o nosso resultado. Notem que o nosso corredor foi criado aqui e, dessa vez, ele respeitou as larguras que foram inseridas para criá-lo. Para que a gente possa visualizar a influência desta modificação nos alvos no nosso corredor, nós podemos utilizar a ferramenta Drive. Você clica no corredor, vem aqui em Visibility Check, Drive, seleciona esse corredor, seleciona uma forma de visualização. Vou pegar, por exemplo, o canal topo, OK. E nós vamos utilizar aqui o modelo 3D, o Airframe, para que a gente possa visualizar melhor e o nosso computador não sofra tanto para rodar o Drive. Note aí na parte externa, azul, que as margens agora foram modificadas. Por que elas foram modificadas? Elas foram modificadas porque nós inserimos os alvos laterais e fizemos com que o nosso corredor passasse a somar essa área aí também no seu cálculo, quando ele está sendo criado pelo Civil 3D. Então, qualquer target vai influenciar de alguma maneira no seu corredor e, dependendo do seu projeto, você vai ter que saber utilizá-lo corretamente. Nesta aula, nós aprendemos a criar canais utilizando a ferramenta Corredores no Civil 3D de uma forma bastante interessante, onde nós podemos utilizar os alvos que envolviam desde a superfície até polilinhas que delimitavam os lados deste corredor. Devido a isso, nós vimos que com a alteração nos targets, nós obtínhamos resultados mais interessantes voltados à modelagem de canais.